Então eu preparo a audiência no... ...esta audiência de custódia, tem uma recomendação que eu também consigo achar uma audiência a pedido da própria defesa para a finalidade do contato de defesa do Ministério Público com o custódio. ... 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